Conheça agora o Aldax Bike Hero, o seguro de bike mais completo e acessível do mercado. Para os ciclistas, é só pensar em pedalar. Tirar dúvidas com quem entende do assunto faz toda a diferença. Por isso, toda a bike shop conta com um corretor exclusivo da Veloseguro. Isso significa que o lojista não precisa saber detalhes do programa, pois o cliente terá um acesso direto ao especialista. O Aldax Bike Hero é a garantia de um pedal mais seguro, tranquilo e feliz, sem complicações para a revenda e com muitas vantagens para quem adquire. Faça parte deste novo mundo! Faça parte deste novo mundo!